O governador Ibanez Rocha visitou na manhã de hoje, em Planaltina, o projeto itinerante de castração de animais de estimação. A unidade móvel do Castra Deftem mil vagas para atendimentos a partir deste final de semana. Hoje foram distribuídas 500 senhas e os tutores têm até o fim de novembro para levar os animais. Ainda em Planaltina, o governador inaugurou uma creche que vai atender 188 crianças em período integral. A nova unidade fica no setor residencial leste. Já no fim da manhã, o governador esteve no lançamento da nova região administrativa do DF, Arapuangas. Com 50 mil habitantes, a nova cidade era vinculada à Planaltina, a região grande de Planaltina, e o governador prometeu mais investimentos à região para atender a população.